Pra gravar aqui né, acho que essa aqui, não, trocar gênio, tá, gênio é melhor do que faixa de fluxo de mana Cara, eu vou colocar pra gravar aqui mano, porque tem tempo quando eu posto vídeo de Lulutop né mano E Lulutop, ela é querendo não uma das melhores fadinhas Eu tô do aqui com a Z-Railt E aí, vou colocar pra gravar, porque eu tô contra 7 de novo né mano, aquela matchup que eu falei Lulutop contra 7 Cara, falar pra vocês É, com o nerf do Bastão das Eras E com o buff da runa Caça do Gênio, existe uma nova runa, uma nova build, cara não, pra Lulutop Que é fazer a build da Lulutop, essa é a build Tipo assim, antes, eu fazia tipo Eras, Turiblo, Aquaflux, etc Era só a diferença da build do suporte, era só o Eras na frente Porém, com o nerf do Eras, que já tem um bom tempo aliás E com o buff do Caça do Gênio, eu estou considerando esquecer o Eras e rushar logo o Turiblo Porque tipo assim, eu tenho uma Vayne, eu tenho um Graves, então o Turiblo é bom E eu tenho uma Morgana e o Eras no Sol, então o Aquaflux também é bom Então a build basicamente é a build do suporte Você basicamente faz Turiblo, Aquaflux, e é isso Você basicamente finge que não está top E faz a build da Lulutop Porque você vai ter mais ouro que a Lulutop E fazendo uma build que é tão efetiva quanto Então, eu estou achando muito legal essa build Bem de boa O 7 não vai querer puxar a wave Porque ele não vai ter press se ele puxar Então eu pude dar lixo aqui Mesma coisa Hit básico, hit básico, Qzinho, hit básico, Ezinho, hit básico Dá pra solar com essa build? Cara, acaba que dá, você sabe por quê? Quando você fecha o Eras, você pensa Tipo assim, fechar um Eras é melhor do que fechar um Turiblo? Todo mundo deve pensar Óbvio, mano, o Turiblo não entra de suporte Só ativa quando você está com alguém Solo não ativa É aí que está, pessoal O Eras, quando você fecha ele sem estacar Ele dá os mesmos status que o Turiblo Deixa eu puxar a lenda aqui pra mostrar pra vocês Quando você fecha o Eras, ele te entrega só 60 de AP e 250 de vida O Turiblo, a mesma coisa 60 de AP e 250 de vida Então acaba que o seu potencial pro 1v1 fica o mesmo Porque tipo assim O Eras só vai dar mais AP Quando vai passando o jogo Só que a lane phase Que é quando você quer solar o cara de Lulu É no começo do jogo Então acaba que o seu potencial do 1v1 fica o mesmo Só perde late game Só que late game, você vai ter mais pill E você não quer jogar 1v1 late game, entende? Então acaba que o seu potencial de luta fica o mesmo, entendeu? Por isso que a build é boa Esquipar o Eras, eu digo Lembrando, tá gente? Você ainda pode fazer o Eras normalmente Só que eu estou preferindo fazer o Turiblo Porque como eu falei O potencial early game é o mesmo E você tem o Turiblo Pra uma Vayne e pra um Graves Então acaba que, né? Você spica muito mais cedo Boa Bom dive Dei o Polemorp, ele não conseguiu usar o W Ignite logo em seguida Graves completou Esse game aqui eu vou jogar full pro Graves Porque eu sei que o cara é bom Dá pra fazer isso Uma espécie de Funling O que você quer aí, meu filho? Você quer ajuda aí? Eu vou aí Colocar o Ward aqui e vou base Tá bom Tá, vou fazer meu Turiblo Então só pra reiterar, né? Basicamente quando você fecha o Eras Você só tem 250 de vida e 60 de AP O Turiblo te entrega a mesma coisa Então o Eras, ele fica melhor que o Turiblo Ao passar do jogo Só que pensem comigo Se no lugar do Eras eu fiz um Turiblo Eu vou ter mais ouro, correto? Correto Então eu vou poder fazer um Aquafluxo Então, no meu segundo item O Eras tá melhor que o Turiblo? Tá Só que na primeira build eu tenho o Eras e o Turiblo Nessa eu vou ter o Turiblo e o Aquafluxo Então eu já vou ter mais um item na frente E daí você vai seguir nessa lógica, entendeu? Então acaba que o seu potencial de pill fica maior E o seu potencial de 1v1 Só fica forte late game Que é quando você não quer ir em 1v1 Entenderam? Basicamente é isso Tá Bem de boa aqui Eu vou querer puxar aqui pra aparecer ele embaixo da torre Eu consigo ordenar a farm dele Olha isso, mano Ter Turiblo pro primeiro dragão é muito forte E o preço de ouro é igual, né? Acho que... Ai, eu perdi a catapa Acho que é 50 a mais só o Turiblo Olha isso, o dano é literalmente igual Sem contar que o Turiblo dá CDR, né? Que é um ponto negativo do Eras Bom, só macetando ele aqui, né? Eu deve ele aqui agora, ó Ignite Usou o W Quezinho Maravilhoso Basicamente é a mesma coisa A mesma coisa Sendo que você tem um Turiblo no lugar do Eras Então Muito melhor, muito melhor, muito melhor Eu tô achando essa build na Lulu muito melhor, velho Não tem como Só leio 7 Podia pegar uma briga aqui, mas eu acho que é over Eu acho que eu vou base Porque o Graves é base também Aí a gente sai junto Pro próximo objetivo Melhor E deixa eu ter um Turiblo e bota aqui, né? Turiblo e bota Perfeito Já vamos lá pro dragão Eu acho que qualquer luta que a gente joga, a gente ganha O 7 ficou top Então a gente tem mais um aqui No objetivo que a gente for O Graves tem que ser dentro também Esse cara não vai morrer nunca, velho Eles tão alto, né? Eu te solou, Catarina Vem cá, então Polimorf, eu tenho ult ainda Pois é, Catarina Lembrando, gente Quando você tá contra a Catarina Sempre guarda um CC Meu Deus, 7, que isso? Sempre guardem um CC pra ult dela, tá? Eu usei o Polimorf e guardei a ult Se você usar ult, guarde o Polimorf Muito importante você cancelar a ult dela Não no 1v1, eu digo Tipo, em uma teamfight Ou algo do tipo A sua função como Lulu É meio que anular, Catarina E você faz isso muito bem Colocar um ward aqui, né? Porque ela pode vir por aqui Ó Ai, eu fechei errado, trolei Era pra fechar pra cá Ai, joguei mal, mano Ai, droga Era só pra fechar pra cá A Catarina morria E ela não pega reset de faca, etc Porque se eu falasse pra cá A faca que caiu aqui Iria cair aqui E daí ela não pega reset nem nada Lembrando Contra a Catarina Sempre Solari Nunca Redenção Porque Redenção Ela meio que corta a cura na ult E é muito imprevisível Contra a Catarina Solari é 40 vezes melhor Porque dá um escudo de burst Que é o que a Catarina faz Mas esse game aqui Tá bem tranquilo Por enquanto, né, mano? O Graves tá forte O Aurelion tá forte A Vennie tá forte Eu tô forte Eu sou a Lulu Então Eu acho que eu sou a La Catarina ainda Tá, não vou querer vir Será que eu roubo esse blue aqui? Eu não tenho visão, né? Putz, acho que eu trollei aqui, hein? Morri, morri, morri Só sai, só sai Vou lutar aqui pra comprar tempo Ai, velho Eu não vi os caras vindo aqui Achei que a Catarina tinha afogado pra cima Ela ficou no mid Aí deu ruim Ih, todo mundo morreu Tudo bem É pra dar game, tá tudo bem Tudo bem Precisamos de um vídeo Se não ia ser Stomp Não se mata não, Vennie Tá bom, matou uma Tá Ok, tá bom Tá safe A gente ganha de boa aqui bem de boa ainda Eu achei que a Catarina tinha afogado pra cima Mas ela desceu aqui Enfim, deu tudo errado, né? Só jogar direitinho que a gente ganha aqui de boa Tem aqua fluxo daqui a pouco, né, mano? Não, daqui a pouco não Falta um dinheirinho aí, né? Ele parou o recaldeiro, ele parou sozinho Ele parou pra mim Eu mato esse Lucien, mano Será que ele tem a base ali? Ah Eu matava ele W, Q, Hit, E, Ignite Ele morria Droga Porém O Graves tá fidado, né? 7k de gold É isso que importa Dania o base bem alto Tá, eu acho que é a maior luta fazendo esse dragão aí, né? Tudo bem Eu acho que tá em minhas mãos, velho Eu acho que tá muito em minhas mãos Sabe por quê? Porque eu sinto que se eu conseguir anular a Catarina A gente ganha o jogo bem de boa Nossa, olha, você tá errando o combo Deixei Agora ele morreu Voltei muito tarde Não era nem pra ter ultado aqui Tava morto já Perdi minha ult à toa Ai, joguei mal agora Não era pra ter ultado aqui F Tá, eu vou base, né? Eu acho que dá tempo de voltar minha ult Pra luta 30 sec Tem o cooldown bem baixo, né, velho? A minha ult nessa build Porque eu tenho o Gênio Aquafluxo Turiblo Tá, lembrando TaganLol Você não tem ultimate Então você tem que guardar o seu polimorf As 7 chaves Pra usá-lo na Catarina É isso Tá, eu tenho ult já Tá tudo bem Opa Tá, agora que eu tenho ult Posso usar mais meu W Tá Tá, consegui Boa Tá, tá Deu bom, deu bom, deu bom Ai, vem e clica, tá? Essa é a parte boa Vem e clica Ótima O que você achou O nerf da Lulu Cara, então Boa pergunta, velho Porque esse vídeo aqui foi gravado Quer dizer, né No caso todos serão Meio que Enfim Nem sei porque eu falei isso Enfim, prosseguindo É, a Lulu, pessoal Ela levou um nerf, tá? Que o escudo dela diminuiu E... O cooldown do W diminuiu Por isso que surge essa build Porque como vocês já devem ter reparado Como eu não faço eras O meu aquafluxo é mais cedo E o aquafluxo Ele dá 20 mais 20 de CDR Então é 40 mais Que é outra build Mais cedo E... Como eu faço turíbulo E aquafluxo O meu escudo fica mais bufado, né Eu dou mais peel Então meio que eu compensei Entre aspas Os dois nerfs Com essa build aqui Tem ultim ainda no set No Graves Eu meio que compensei os nerfs, né Depois do nerf A build sem eras Tá muito melhor Cara, eu acho que O único problema desse game aqui É a Catarina, velho Ela é o único problema E não é um problema, né Que eu sou a solução Só que... Sei lá Depois da lane phase Eu tô jogando meio mal Dei aquela entregada ali E dei aquela ultim No Aurélio também Tudo bem Sigamos A ult da Lulu é ridícula? É, então A ult da Lulu, gente É muito ridícula Só que as pessoas Têm uma visão errada De que você usa ela no ADC No carry Não, gente A ult da Lulu Ela não é usada em ADC E nem é usada Quando o cara tá low Ela é usada tipo Na front line Pra dar engage Ou etc Óbvio que você pode usar no ADC Quando ele estiver no meio de 5 Ou pularem nele Mas ela é muito melhor Usada ofensivamente Do que defensivamente Cara, se a Morgana Dar o Bind de alguém Acho que a pessoa morre, hein Tá, a gente leva o mid aqui, né Tem ult pra Katarina Qualquer coisa Tá Eu vou só ficar guardando Minha ult pra Katarina É só isso que eu tenho que fazer Esse game aqui A ult é o Polymorph Só que como lá tem muito range Não tem muito range Mas eu não consigo Eu não consigo entrar no range deles Eu tenho que usar o W Pra ganhar range no meu Q Senão eu só erro no meu Q Morreu Não, morreu Morreu Ah, ela usou o Solari Ela usou o Solari Just no Solari Ai, droga Flechei muito tarde Tava sem mana Pra usar as skills Ai Por que você vem de Ignite E não Exaust pra Kat Quando eu jogo top Eu pego Ignite no geral Pra conseguir solar o top Ali no inimigo Normalmente é o suporte Que deveria ter de Exaust, né Tipo a Morgana E eu consegui solar o 7 Duas vezes, né Por causa do Ignite Então eu acho que vale a pena Mas De fato, realmente Nossa, boa De fato, realmente É compensatório Digamos assim Você usar Exaust pra Lulotop Porque você quer dar utility, né Você não quer necessariamente Matar o cara Eu pego Ignite Porque eu gosto de matar o cara Porque eu sou muito agressivo Na Luling Phase Mas no geral Usar o Exaust é melhor Tá, eu chego aí, Graves Black shield em você, vai Shine Black shield no Graves Meu shield no Graves W Ele é o tanque de guerra Na nossa equipe Tem 12 mil de gold Só que essa Katarina Parece ser boa, hein, mano Do jeito que ela não se mexe Olha o shield no Graves Isso que ele fica imune a CC, né Tá, eu tenho um Zac, tá Zac é muito bom aqui Porque eu aumento o AD do Graves Ele tem tipo assim Em 190 Eu subo pra uns 200 e pouco Ai, eu queria ter ido do base Pra fechar o Zac, velho Acho que eu vacilei não, hein, base? Tem esse Zac Seria muito bom Acho que a Camila foi base Dá pra startar esse aqui, talvez Bora, deu um fake recall Bom, eu vou dar um W aqui, né Porque vai que ela pula Tá, ela foi base Eles param em barro Não, né Pior que eu acho que eu não tenho Um janela pra ir base aqui Vai ter muita ação agora Melhor eu ficar Nossa, mas agora o Toy recuou Aqui a Cal é o da W na Vayne, ó E E no Graves Porque eu doutorei o Luno dos dois E shield pro Graves Que é o que ele quer E attack speed e move speed pra Vayne W em um, W em um, shield em outro É a Cal Tá, eu vou em base Eita, peraí A gente tem visão ali, né Eles não podem dar um fake barrel Fake não, um barrel escondido Tem a Aronga ali Tá, eu tenho o Zac E é isso, pronto Essa daqui Tipo, é a full build da Lulu Ela só precisa Desses três itens Pra ser suporte excepcional Por isso que eu não gosto Da build de Eras Aos 15 min Eu fechei a build Imagina se tivesse Eras Eu teria só, tipo assim Eras, Turibu, Local Fluxo Eu não teria o Zac E com o Zac Ela fica muito forte Então acaba que o seu late game Fica mais forte Sem o Eras O que é irônico Mas como você tem mais hora Pra fechar item Dá pra gente fazer o Baron aqui Talvez Graves Dá muito dano em Baron Mano, tá uma louca Já pode levar pra Catarina ainda Usando a Camille aqui Tá, Catarina não consegue entrar, né Tá, ok Tá, acabou o jogo, né A gente pega o Baron aqui agora Tá bom É, só dar pro Graves, né mano O Zac O Zac é muito bom O que o Zac faz Sempre que você tá de Zac E você usa seu ultimate Você se envolve Em uma Em uma aura É a aura que fala? Que dá slow Mas essa não é a parte importante Pro seu aliado Ele fica Os ataques básicos dele Dão dano adicional Equivalente ao AD dele Ao longo de 3 segundos Eu acho Então se eu Uto E o Graves dá um hit Ele vai dar o dano insta Mas o alvo vai queimar Um pouquinho É tipo um head da vida Então Aqui eu só falei pra vocês 30% Do dano do ataque Como dano mágico Adicional ao longo de 2 segundos Então tipo assim O Graves Ele tem tipo assim 300 de AD 30% É tipo 100 Então Os ataques básicos dele Vão dar 100 de dano a mais Por hit Então tipo assim Além de dar Slow em volta de mim E etc Bem legal Muito forte esse Graves Tá, mano Não tem como O cara é o mais forte do mundo Tá full build, né Não Falta um AGA ali, né Mas aqui é só dar pra ele mesmo O Aurelion tá só lá Sai de Aurelion Aurelion Você abre o teu olho Morreu Cadê o Black Shield Eu vou pra lá rápido Porque vai ser um ancião Agora E o My Timmy se matou Por algum motivo Que eu não sei Cara, eu acho Que a gente faz dois retodos Aqui, velho Tem um ult já Olha o que eu dou na minha ultimate Velho É muito pouco Cara, bom Pode ir, Graves Você não morre nunca Aqui não, mano Ah, lembrando Tá, gente Com essa build aqui Não é legal Você guardar sua ult Tá Como eu falei Quando eu ulto O cara fica envolto De AD Então é bom você usar Já no começo Pra o cara ganhar mais AD E você ganhar teamfight Guardar a ult É Você diminuir o dano Do seu time Então a minha ult Ela pode ter sido ruim Porque não deu o Knoak Up Mas eu precisava voltar Pra dar AD pra ele Muito bom Bom, só jogar pro Graves, né Só que A Camille pode roubar isso aqui, né Esse é meu medo, na realidade Seria bom a visão ali Morreu Eu fiquei ali na ponta, mano Pra eu impedir o E dela Que nem vocês viram Foi isso que aconteceu Ela usou o E E daí eu tava na frente E o E foi cancelado Entre assas Porque eu bloqueei ele Sempre que o time inimigo Tiver a chance De roubar o ancião Tente impedir Nunca tente deixar 50-50, mano Tipo os dois Jungle no pitch Porque daí Seu jungle perde Aí você xinga ele Só que tipo assim, mano É 50-50, pô Seu jungle Jungle inimigo Então você não pode julgar Tanto assim A não ser algumas coisas Específicas Tipo um Nunu da vida Sei lá Então acaba que Sempre que você puder Prevenir o máximo Que você conseguir É bom E ganhamos o jogo, né Bom jogo, bom jogo, bom jogo Eu acho que deu pra explicar Um pouco da build, né mano E porque ela tá Tá melhor Tipo você Acaba que o seu late game É melhor E o seu early game É melhor também Então Eu fiz um vídeo Já de Lulotop Há um tempo atrás Então eu fiz esse vídeo Pra meio que atualizar Entre aspas A build Mas só pra mostrar Pra vocês aqui A build é basicamente Opa, passe É basicamente Essa daqui Tá Só que No top Então percebam que eu faço Tão rápido Tão rápido Que eu deveria colocar Legenda, mano Vocês concordam? Enfim Beijos e tchau 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 Tchau